No último final de semana de março, a Praça da Juventude recebeu a segunda etapa do Circuito de Vôlei de Praia. O evento organizado pela Prefeitura de Novo Hamburgo por meio da Secretaria de Esporte e Lazer foi disputado por duplas femininas e masculinas. Nesta etapa se inscreveram 30 duplas, sendo 10 femininas e 20 masculinas. O Circuito de Vôlei de Praia vai ser dividido em 11 etapas, disputadas uma a cada mês. A iniciativa tem o apoio da Comusa, da Associação dos Amigos da Praça da Juventude e da Federação Gaúcha de Vôlei e da Brindes NH. Mais informações sobre as próximas etapas podem ser consultadas pelo telefone 3595 1121 ou 3586 6710.